Música Salve galera, tranquilão, aqui é Gameplay Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Dessa vez é mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo de All-Star Tour Defense Porque é o seguinte, mano, eu queria testar algumas coisas nesse jogo Parabéns que eu queria testar algumas coisas, eu queria um novo desafio Pra quem não tá ligado, no jogo tem vários modos agora, tá ligado? Tem o modo infinito, que ele é bloqueado até o level 15 Eita, deu uma alagada Tem o modo clássico, que é o normalmente que a gente já sabe, a gente já zerou o modo clássico Tem o modo batalha E é isso, tem esses três modos E aqui, deixa eu ver o que tá pra vender Ah, olha, ela é forte até, se eu não me engano E em produção, o que? Ah, tá o Jotaro O... Não esqueci o nome desse cara, ele é um A E o Superman Ah, legal, legal, da hora, bacana Bom, o que eu quero testar é outra coisa, mano O que eu queria muito testar, rapaziada É isso aqui, ó Isso aqui, mano Isso aqui, o modo batalha Mas eu acho que pra isso, antes eu tenho que alterar Primeiro, né, o meu time Colocar alguém que dê dinheiro Porque eu não tenho ninguém que dê dinheiro no meu time Eu vou tirar o Jotaro Porque eu não gostei muito dele E no lugar dele eu vou colocar o Alfred Ué, que estranho, tem um que tá bugado Ó, que estranho Saitama, o Reguminho, bugado É, eu vou tirar o Jotaro E vou colocar o Alfred Eu acho que nesse modo Mais compensa você colocar personagens mais baratos Então eu também vou dizer que Paut, tá blindado Vou ver quanto que é bem Vou colocar uns 700 Já não serve E o Zoro O Zoro é 500 Também não serve É, aqui tem o Saitama 500 Também pode ser com o Zoro Tem que ser uma galera No nível de... No nível de dinheiro Do... O Scanor, velho Tipo, só vou deixar o Luzan Porque ele é muito roubado Ah, o Tênis é 400 Ah, eu posso colocar assim O Zoro é 500 Acho que vou colocar o Zoro mesmo Primeiro comigo é boa Mas eu acho que o Zoro é melhor ainda Tá ligado Ele é muito, muito bom mesmo Bom, bora lá então Eu quero muito ver isso, mano Caraca, vamos ver Mano, eu quero muito, 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 muito Mesmo jogar esse modo batalha Que eu nunca joguei até hoje Eu quero ver se com o meu time Eu consigo ir bem E o Doro do modo batalha É que a gente vai pegar 3 caras Pra jogar contra Que a gente nunca viu, olha lá Tem... O time é eu Cezara E o Biju Tá ligado? No outro é outros caras Que eu nem conheço Tá, aqui é a base do time Vermelho Então eu já vou aproveitar Já vou tacar aqui Um Scanor, né, velho Pra já dar aquele trabalho Pros caras Pronto Já que aqui é a base Do time deles, né Vamos colocar um Scanor Aí que o Scanor Vai dar dano pra caramba Vou aproveitar Já vou colocar aqui do lado Uns Alfred Pra fazer eu farmar dinheiro Ó, time vermelho tem quem? Ah, ó Quem é essa aqui dela? Ah, é aquela minha Eu esqueci o nome dela Mas ela é de um anime Ela é bem da hora, velho É de um anime Ó, o cara colocou Outro Scanor aqui também Que nice Tá, beleza O maluco tá upando ali Eu vou tacar Outro Scanor aqui também Pronto Tacar mais um Alfred Ali no canto Bem que um Alfred Só não vai ajudar, tá ligado? Tipo Não é que um Alfred Não vai ajudar Um Alfred nível 0 Assim, não vai ajudar em nada Deixa eu ver Esse aqui tá dando quanto De dano no Mistério Ó, 393 de dano Deixa eu ver Quantos tá chegando Ah, os dele a gente tá matando Tá nice pra caramba, pô Só upar o Scanor aqui já era Bem que os caras já upou tudo ali Eu vou upar o Scanor aqui, ó Pronto Caraca, esse modo é da hora, mano Eu achei muito louco O dos nossos tá passando alguém? Deixa eu ver Ah, tá passando sim, ó Ele tem o Dead Shot Só que ele não dá dano suficiente não Vai passar um monte, nossa Vai passar bastante mesmo Nós tem Scanor Ó, que louco Tem Tachi Que da hora Eu nunca tinha visto o Itachi Que louco, mano Eu nunca tinha visto o Itachi antes Que da hora Bom, vou upar mais meus Scanor aqui Pronto Se eu colocar um Musan Eu tenho certeza que a gente ganha Tipo, easy Tipo, muito easy mesmo Muito, tipo, bem easy Eu vou tentar descolocar todos os veinhos aqui Porque os veinhos, eles é bom, né, mano Eles ajudam um pouco Eles dão um dinheiro bom até Ó lá O ruim O ruim é que esse Titã vai comer quase todos os nossos Titãs Olha isso, mano Nossa Senhora O bom é que tá vindo um Titã desse nosso também Que é um bestial O ruim é que, né Poxa Tá, calma aí O ruim é que eu só tenho uns veinhos, né, mano Os veinhos, eles são bem fraquinhos pra dar dinheiro, mano Não sei se vocês estão ligados Mas o veinho é o pior pra dar dinheiro, mano Ele dá muito pouquinho dinheiro Dá até dó É tão pouco dinheiro, mano Mas se eu conseguir Colocar os veinhos É... E pegar muito dinheiro Vocês estão ligados que eu vou conseguir fazer, né Eu consigo colocar o Muzan Se eu colocar o Muzan aqui Todo mundo toma hit kill Literalmente Todo mundo, todo mundo mesmo toma hit kill Ô, louco Mano, o time vermelho tá vindo com esse Titã Faz mó cota, velho O meu Titã não tá com quanto de vida desse aqui? Deixa eu ver Ele tá com... Ah, tá com 56k, pô Nossa, vai comer o Titã dele, na moral Vai comer muito o Titã dele Ó, eu ganhei 1k de gold Valeu Deixa eu opar mais os veinho aqui, então Se eu colocar o Muzan, acaba o jogo, mano Literalmente Se todo... Eu vou avisar pros caras do meu time Se eles puder, tipo... Se eles puder me ajudar, mano Se eles pudessem me ajudar... Ah, eu não sei digitar nesse chat Esse que é a bosta Se eles pudessem me ajudar, mano Eu colocaria, tipo... Olha lá Ele colocou o... Coisinha aqui Esse cara é muito bom, mano Ah, demorou Se eu conseguir... Se ele me ajudar, mano Eu consigo colocar o... O coisa O... O coisinha aqui Eu esqueci o nome dele, mano Eu esqueci o nome desse bosta, velho Cara, mas eu esqueci muito o nome dele Eu esqueci muito o nome dele Eu consigo colocar o Muzan Isso Se eu consigo colocar o Muzan, já era Acabou o jogo, mano A gente ganha muito easy Tipo, muito, muito easy mesmo Eita, deixa eu ver se o Kanor tá level o quê? É, 1.100 é a próxima evolução dele, né? Posso evoluir até Vai dar muito dano É, vai dar dano pra caramba Posso evoluir Pronto, 1k de dano Agora eu tenho certeza que nada passa aqui Olha lá Falei pra vocês Caraca, literalmente nada passa aqui, velho Nada mesmo passa aqui Oh, os caras tipo vermelho colocaram os canetas do time dele aqui Nossa Olha o mistério Nossa, ganhamos Ganhamos, 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 galera Ganhamos Caraca, que louco Ganhamos, real mesmo Ganhamos Eu nem chequei colocar o Muzan Não consegui colocar não A gente vai ganhar Olha lá Se liga Olha o tanto de titã que vai vir aqui Ganhamos Caraca, ganhamos muito Ganhamos muito Olha lá Ganhamos Que nice, velho Esse modo é bom fácil, mano Caraca, que bagulho easy, velho Tipo, muito easy mesmo Se eu tivesse um Aquaman Seria mais fácil ainda Que aí eu teria mais personagens fortes Caraca, que easy, mano Deixa eu ver qual os caras top elo Deixa eu ver Ahaha, tá Os caras top elo tem 10k de elo Mano, pra ter 10k de elo Eu tenho que jogar isso aqui mil vezes, mano É muita coisa Eu só queria conseguir pegar um Aquaman Eu nunca vi esse Aquaman pra vender Nem na loja de gema, nem nada Bom, eu quero ir outro Eu quero ir outro modo batalha, mano Eu gostei do modo batalha Mas esse foi muito rápido Mas eu gostei muito mal do batalha, mano Esse aqui foi muito rapidão, velho Os caras morreram, tipo, muito easy, velho Foi muito, muito easy mesmo Tipo, bem easyzão Eu só queria mesmo pegar um Aquaman Se eu conseguisse um Aquaman, será que eu consigo digitar? Ah, eu não sei digitar aqui Ah, tá aqui Aí, boa Já falei com esse cara, já que ele tem Aquaman Como ele tem Aquaman, o bagulho vai ser muito louco, velho Ele coloca o Aquaman, eu coloco meus veinho Começa a dar dinheiro, 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 dinheiro Ah, eu também tenho Ah, ele também tem Muzan, caraca O carinha é bom também, velho Ele é forte Tá, tô esperando começar Vamos ver, cadê? Tá, eu sou o Blue Aqui é a base do vermelho Legal Então significa que vai sair Bicho daqui do vermelho, certo? É, é isso mesmo Eu vou colocar um Zoro aqui, mano Tô ligado que o Zoro dá dano pra caramba de início já Bem que seria melhor colocar o... Seria muito melhor ter colocado o outro carinha lá Esqueci o nome O Escanor, que ele dá dano em área, mano O Escanor é muito bom por dar dano em área O Zoro dá mais dano Porém o Escanor dá um dano em área muito absurdo Tá, eu vou colocar o Escanor aqui, então Colocar bem aqui do lado dele Eita Ah, que da hora O cara tem um bagulhinho de teia Deixa eu ver o time de lá Caraca, o time de lá tem muito personagem Ah, mas é personagem... Ah, não, é Vegeta, pô Vegeta é barato, porém ele é bem bom Tá, calma aí Agora eu coloco os veinho aqui Já começa as graças, né? Começa a tacar os veinho e já era Depois se eu tocar o Muzan já era, mano Acabou o jogo, sinceramente Oxi Ah, bom, eu pensei que não ia matar Eu ia falar Ué, Escanor, qual é a tua, mano? Deixou os caras passar de graça? Qual é o teu problema? Bom, deixa eu ocupar esse Escanor aqui Que agora ele vai ficar mais poderoso Pronto Depois eu coloco mais veinho Mano, a ideia é lotar Colocar cinco veinho Como eu falei que aquele cara Pra ele me lançar dinheiro Ele vai me lançar dinheiro Então ele já me lançando dinheiro Eu já consigo colocar, tipo, o Muzan Mano, eu quero muito ver o Muzan Nesse modo de jogo, véi O Muzan deve ser muito roubado Olha lá Que o Escanor em si já é roubado Imagina o Muzan Nossa, o veinho dá muito pouco dinheiro, né, mano? Parar a pensar que o veinho dá Treze de dinheiro É muita pouca coisa, mano É tipo, minúsculamente muita pouca coisa Tá, beleza Eu vou deixar agora aqui os veinhos Do jeito que tá e já era Depois eu vou Agora eu vou focar em pegar o Muzan Que a gente vai perder Pra ser bem sincera Tipo, muito sincera mesmo Porque os caras já tá passando Com muita vida já E o deles não tá passando ninguém Olha lá Literalmente, mano Tá passando ninguém, ó Tá passando agora Um Dita Bestial, mano Tá passando ninguém, ninguém mesmo Nós já passamos um aqui já Calma aí Vou colocar um Escanor aqui, mano Não custa nada O cara tá colocando os Vegeta aqui do lado Vou colocar também os Escanor, né Óbvio Escanor vai ajudar um pouco Aí, já era Aquele dali que tava passando Não passou mais Demorou Vamos ver Aqui tem um Escanor também Ele tá com dando um pouco dano ainda, mano Eu vou tentar pegar Fazer ele dar mais dano ainda Mas eu acho que eu vou juntar Dá a vida Dá a coisa aqui pro veinho Mano, esse modo eu achei muito louco Da hora que ele dá elo, véi Só que o problema é que tem um cara Do lado de lá Chamado Bokuno TY Ele é Ele tem bastante coisa boa, mano Deixa eu ver qual é os dele Não, os dele não é o Cavaleiro Fantasma O que que é o dele? Ele é do meu time Ele é do meu time? Será esse cara? Deixa eu ver Ele é do meu time? Eu não sei Não, ele não é do meu time não, pô Ele é do outro time, realmente Que estranho Tá, falta muito dinheiro ainda pro Muzan Mas beleza Eu vou upar os veinho aqui Que eles vão me ajudar um pouco Pronto, aí Os veinho tá começando a ajudar já Tá começando a ser algum tipo de ajuda A mandar real, né Porque os veinho é meio inútil Boa, tá passando titã nossa Demorou Ó, caraca Ganhei 2k de presente do cara Nice Boa Se eu conseguir colocar um Muzan, mano Eu só preciso juntar mais 2k Se eu conseguir colocar mais 2k Já era Sinceramente Acaba muito o jogo Tipo Eu só preciso Olha lá Precisa de 1k agora Se eu conseguir colocar mais 1k Já era Porque o Muzan, ele vai dar dano aqui em área, mano E o dano dele em área é muito forte, véi É muito poderoso Tipo, é muita coisa Tá, falta 900 Caraca, eu quero muito ver o Muzan nesse modo, véi Muito, muito mesmo, mano Ó, caraca O cara colocou o titãzão O titã blindado Que louco Caraca Que nice, véi Que nice Beleza, agora é hora de brincar Então, galera Vamos lá Calma aí Falta bem pouquinho Vai, ataca Boa, pronto Aí, agora é hora de brincar Muzan de 2k de dano Bichão dá dano, hein, véi Agora é hora de farmar dinheiro Vamos ver Os caras do time azul não tá passando ninguém Então tá muito suave Só tá indo do nosso time pra lá Agora eu vou upar os veinho Pra tentar upar mais um Muzan Aí, pronto Os veinho já tá dando um dinheiro bom já Titã blindado acordou What? É deles? É deles, né? Ah, é deles Nossa, mano Quando eu começar a upar o Muzan A próxima evolução dele é 7k Quando eu fizer a evolução dele de 7k Já era Pode esquecer, mano A gente vai ganhar esse aqui muito easy Colocar só um carinha desse aqui do lado Já era, mano Ó, o Jotaro Ah, caraca Ele tem dinheiro pra caramba esse cara, mano Ô, louco Ele colocou agora o Jotaro Onde é que ele tá colocando o personagem pra farmar dinheiro Que eu não vi? Em nenhum lugar? Caraca, real Em nenhum lugar, mano Nossa, ele tem dinheiro pra caramba, véi Ele tem, tipo, muito dinheiro, mano Caraca, tipo, muito dinheiro mesmo, mano Na moral Eu vou focar tudo em deixar o meu... O meu Miserável aqui forte, véi O meu Muzan Daqui a pouco, ó lá Vamos ver Os veinho tá dando 400 de dinheiro já Beleza Eu quero muito ganhar esse aqui, tipo Porque agora o time de lá tá competitivo Eu só vou deixar os veinho full upado Cada um vai dar 700 de dinheiro Eu acho que uma rodada dos veinho Já conseguem me entregar o que eu preciso Aí eu já consigo o pau São cinco veinho Cada um entregando 700 Duas rodadas eu já consigo o pau Muzan Aí já era, acabou Duas rodadas não Acho que uma rodada eu consigo o pau Muzan Porque cada rodada ganha um dinheirinho Aí já era, pronto Agora eu só upo um pouquinho aqui o escanor Porque ele tá muito fraco ainda, né, velho? Poxa O escanor fraco não é escanor, mano? Pronto Agora sim, agora ele tá fortão Agora não passa ninguém mais Demorou Agora eu tenho certeza que não passa mais ninguém Que o escanor vai arrebentar Quem um escanor não aguentar Os outros vão arrebentar também E tem outro escanor lá na frente também Verdade, deixa eu opar ele Tem o escanor meu bem aqui, né, ó Cadê ele? Tá aqui Boa, pronto Aí, open Nice Caraca, o time dos caras tá passando Tá vindo muito forte, mano Nossa, mas aqui nosso time tá arregaçando Tá, pô Já era Dinheiro recebido, Cesara Valeu, Cesara Tamo junto Tá, agora deixa eu opar esse Muzan Que agora o bagulho ia ficar louco pra esses caras Pronto 4K de dano Olha isso, mano 4K de dano E a área é gigantesca Ó, já tô com mais 3K de dinheiro já 3K e 600 No 12K já era, já, mano Depois que o Muzan pega a terceira Eu acho que é terceiro lugar de evolução Ninguém mais passa Porque ele fica muito poderoso O dano na área fica muito grande Ele fica muito roubado, velho Muito, muito roubado O problema é que tá vindo muito personagem Desses caras pra cá, né, velho Não vou poder dar tão mole assim, não Vou ter que eu pausar o escanor aqui, mano Então a gente vai ter problema Calma aí Pronto, vou flodar Mano, eu vou flodar de escanor aqui, mano Não pode deixar A gente pode perder, não, mano Perder antes de fazer o que a gente precisa Que a gente vem aqui pra fazer Não rola, na moral Não rola nem um pouco Aqui, mano Aqui já era, já Aqui vai ser muito suave Aqui os caras vai passar Vai começar a morrer, já É, demorou, pronto Já tem uns escanor bem forte aqui Escanor dando 1K de dano, pô Tá bom pra caramba Nossa, se moscar a gente ganha, velho Ah não, os dois times tá de igual pra igual Ah, cadê o carinha do time dele que é bom Aí esse carinha aqui, ó Nível 77 Ah, tá, ele tá colocando Ah não, esse Jotaro é nosso Eu tava vendo agora Esse Jotaro aqui é nosso Esse Jotaro é nosso, olha lá O Jotaro é nosso Tá, beleza O Muzan é 12K Se eu conseguir upar ele agora, já era Ele vai começar a dar dano aqui, ó Dentro da base dos caras Literalmente Pra eu upar ele não vai demorar muito não A não ser que a gente ganhe já, né Tem essa opção também Bem que o deles já tá vindo um Titã Colossal E o nosso Não, esse aqui é o nosso, né Tá vindo um Titã Colossal E o deles ainda tá vindo um outro Titã pra cima Eles conseguem arrancar quanto? 200K do Titã Antes dele chegar É, a gente também consegue arrancar praticamente isso Olha ali Olha isso É, a gente consegue arrancar praticamente isso Ah, eles também tem um Muzan Agora que eu fui parar pra ver Eu só tenho que evoluir o meu Muzan primeiro que o deles, vé Simples Não é tão difícil assim Eu só preciso Eu tenho um time pra me ajudar O Muzan deles tá devem o quê? Deixa eu dar uma olhada Cadê? Puts, grila Caraca Ah não, é o Kirito, pô Não é o Muzan, não Nossa, eu pensando que era o Muzan Tava em choque já Tava morrendo de medo, mano Vai, vamos lá, Muzan Brilha Brilha, menino Brilha Caraca, vamos ver agora o dano 7K de dano já Brilha Só brilha Só vai Vamos ver agora esse Muzan O que ele vai fazer Enquanto isso eu vou colocar do outro lado ali uns Bem, pior que eu acho que a gente já tá muito bem, né, mano Não, mas mesmo assim eu vou colocar uns Uns Krattson Uns coisa aqui Coloquei uns Thanos, velho Thanos é bom, pô É bom porque ele tem um estalo Ou qualquer coisa Se der merda Se eu ver que tá dando merda Eu vou lá e upo um Thanos no level máximo e já era Tipo Literalmente Eu só ver se tá dando merda Eu upo um Thanos no level máximo Agora se eu upar um Muzan no level máximo Já era 17K de dinheiro custa Mas aí vai ser 14K de dano Ele já não vai deixar ninguém passar Olha lá Já não vai deixar ninguém passar mesmo Caraca, colossal versus colossal Tá, pô O bagulho vai ser louco aqui, hein O bagulho vai ser muito louco aqui Caraca Esse aqui é meu É meu, né Caraca, pior que a evolução do Muzan custa 17K, mano Mas eu não posso dar mole, não Pronto, tenho que gastar um pouco aqui mesmo Pronto O time dos caras tá vindo forte, mano Caraca Onda 24 Ninguém perdeu nada de vida Caraca Mas se eu upar esse Muzan no level máximo aqui Os caras vão perder vida Certeza absoluta Certeza muito absoluta Porque, ó lá Já não passa ninguém aqui já O Muzan já dá, tipo Praticamente 7K E o personagem dos meus amigos também já mata Se eu colocar o Muzan no level máximo Ele vai matar todos esses que tá correndo Ó lá E já era Ele vai conseguir também matar praticamente os outros Mas vamos lá 14K, mano Falta pouco, velho Falta muito pouco, mano Muito pouco O cara do time de lá É bom, é o elo mais forte que tem aqui É ele, velho Ele é elo 44 Não é muita coisa Mas entre nós é o melhorzinho Calma aí Foi Gera 12K de dano É, galerada Agora o bagulho vai ficar louco, hein Agora vai ficar muito louco o bagulho Agora vai ficar muito louco A próxima evolução dele é level máximo Dá 24K Só muda e custa 35 mil de dinheiro É muita coisa Tipo, é muita coisa mesmo Compensa primeiro evoluir meus Thanos Pra depois eu fazer isso Colocar uns ouro level máximo também, tá ligado? Que eu não quero perder no argol Só falei pra vocês Evolui meus Thanos aqui Pronto Nice Boa Vai lá, Thanos Mostra pra nós o que você vem fazer aqui Caraca, os caras já morrem tudo aqui já Acho que tá acontecendo Não consigo opar meu Thanos Ah, tá Ah, o último dele é 5K Por causa do estalo final Caraca, que da hora Eu não sabia dessa Agora eu coloco uns ouro aqui, né Coloco uns ouro aqui Depois eu upo só um Thanos no level máximo E já era Que aí se der merda Tem um estalo final Tá, zoro no level máximo Mano, creio eu que aqui não passa mais ninguém, velho Quase certeza Quase certeza que aqui não passa mais ninguém, velho Depois que eu upar o zoro Aqui só vai passar os titãs que é muito forte, na moral Vai ter que ser muito forte pra passar aqui Tipo, muito, muito forte mesmo, velho Porque o zoro vai dar um dano absurdamente alto Beleza O ruim que eu vim só com um personagem legendário, velho Eu deveria ter vindo com mais Sabendo que os caras do meu time tem bastante dinheiro também Deveria ter vindo com muito mais, velho Ah, zoro level máximo Demorou Agora só preciso colocar outro zoro level máximo Tá, pô Caraca, tá dando um monte de bônus de dinheiro Eu acho que o meu escanour aqui tá level máximo também já, né Deixa eu ver Ali tem um zoro level máximo Deixa eu ver se tem um escanour level máximo Eu não tinha um escanour aqui na frente? Ah não, eu tinha um zoro aqui na frente, real O zoro que dá 4k de dano Demorou, agora é só nós esperar Só nós esperar e já era, GG Só nós esperar e ver o dinheiro vim Ah, verdade, tem uns Thanos, né Ah, tem um Thanos level máximo aqui já Vou colocar mais um, pronto Na dúvida tem dois estalos, né Melhor que nada Agora a gente só espera pra gente conseguir evoluir o nosso miserávelzão lá no level máximo Nosso muzan Quando ele chegar no level máximo o bagulho vai ser outro Esse aqui é quanto? Ah, o cara já upou Ah, esse aqui é do outro time, é daquele Boku lá Caraca, ele tá matando os caras desde aqui da frente, mano Beleza, a gente vai fazer a mesma coisa, então pode ficar bem tranquilo Vamos só maximizar esse coisa aqui, já era Gita também, pronto, já era Agora é só a gente focar no muzan, acabou Só a gente focar no muzan e pronto, mano Já tem os personagens pra deixar lerdo E vai ter o muzan pra dar um dano de 24k Ah, verdade, tem o outro titã blindado que dá 4k também, né Não é muita coisa, mas é alguma coisa já Vamos ver qual tá passando com mais vida É o nosso Nice Beleza Tá treta, mas também não tá tão treta assim Esse aqui é meu, escanour? Acho que é Maximizar ele aqui já também, pronto Tudo maximizado, já era, rapaziada Ó, os tanos também Tá quase todos maximizados Tem 3 tanos maximizados Só falta 2 E já era Depois disso aí eu vou focar no muzan muito Essa aqui tá sendo muito mais treta de ganhar, mano Tem essa porcaria desse Desse carinha dele aqui Desse carinha que dá os tiros lá Os sniper O cara do nosso time colocou Ah, ele colocou outro muzan Caraca, que nice Eu vou upar o meu no meu level máximo Aí eu já upo o dele Porque o meu no meu level máximo Eu tô ligado que vai dar muito dano Aí eu upo o meu e depois já upo o dele também Tem o Jotaro também dele Verdade, tinha até me esquecido Ele colocou o Jotaro e o muzan O Jotaro também é bom evoluir pro level máximo Mesmo que ele não seja tão bom assim Ele solta o bagulhinho lá Que já era Aí mata os caras Vamos ver, tá passando alguém? É, não tá passando ninguém, velho Caraca, isso tá muito igual pra igual Na moral Eu quero muito ver quando essa bosta vai acabar, velho E como vai acabar, na moral Eu só preciso de 10k de dinheiro Que é muita coisa, mas eu preciso Tá, 33k de dinheiro Boa 33 não, 32, né Daqui a pouco é 33 Calma Mano, eu tô muito ansioso pra isso, velho Mano, quando eu aumentar o level máximo A área de se miserável vai ficar muito grande, velho Muito grande mesmo, mano Foi, aí ó Level máximo Caraca, agora sim o bagulho vai ser louco Agora eu vou upar o dele também Quando o dele Vou deixar o dele level máximo também Aí nós ganha muito fácil Vai ser dois muzan level máximo Mano, vai nem ter como, na moral Vai ter como Não vai ter nada como, mano Vai ter tipo Vai ser muito impossível dos caras ganharem de nós Calma aí, pronto Já upei o muzan dele 1 Nice Vou upar também os mistérios dele, mano Pronto Os mistérios dele tá muito fraquinho, mano Vou upar os mistérios dele aqui Pra ficar tudo level Praticamente tudo level máximo já Vamos ver Pronto Aqui mais um Demorou, pronto Mais um aqui Mais um aqui Pronto, já era Eu quero muito ver quem vai ganhar e quem vai perder essa bosta Eu tô muito competitivo Eu quero muito ganhar, mano Eu quero upar esse muzanzinho aqui, ó Eu upar esse muzanzinho aqui no level Já no próximo level vai ser um dano bem absurdo O ruim é que a gente tá muito a desvantagem, mano A gente não tá quase saindo da base E os caras já estão quase chegando à nossa base Esse é o problema Bom, a gente vai descobrir já já quem vai perder É isso, né, galera? Aparentemente ganhamos Olha só Demorou muito, mano A gente tá na onda 75 Mas aparentemente a gente vai ganhar Porque olha onde a gente tá já, mano Já tá bem aqui Do lado da base deles, tá ligado? E, mano É... Mano, é... Olha lá Era muito óbvio que a gente ia ganhar Caraca, mano Eu consegui fazer 47 milhões de damage 47 milhões O outro cara do meu time fez 60 milhões E o Cesara também do nosso time fez 22 milhões Cara Foi 70 ondas Que zica Mano, foi muito da hora, velho Pô, eu adorei esse modo de jogo Eu acho que eu tô pensando em chamar uns amigos meus E a gente tentar fazer um campeonatinho, tá ligado? Pra gente jogar contra Seria muito da hora, mano E é bom até É só meio chato pra ganhar elo Tipo... Poxa Ficamos 70, ó 70 bagulho pra ganhar 10 de elo, mano Tipo, conforme você joga mais Eu acho que tu deveria ganhar mais elo, né, mano? Poxa, foi muito longe pra ser só 10 Compensa mais aquela que a gente demorou 2 minutos e já ganhou Bom Mas é isso aí, galera Não esquece de comentar uma coisa Seguindo todos os comentários Hoje eu joguei esse novo modo aí O modo de duelo Eu achei ele muito da hora, velho Ele é meio demorado Não dá level E nem nada Mas se você quiser ficar usando Jogando ele, né? Pra ficar top elo É uma boa, mano Tipo... É fácil chegar no top elo até, eu acho Não, fácil não é Mas não é impossível Mas eu sei Até o próximo vídeo Deixa aquele gostezão pra mais Comentar Com o que deu nos comentários E até o próximo vídeo do canal, galera Fui!